Isso é Galícia, bebê! Entendi Agora me sinto perdida Sem o teu amor Sem você na minha vida Eu não sei quem sou Então volta pra mim Volta, Gustavim Gustavo, o meu coração Você deixou em pedaços Gustavo, o melhor lugar É dentro do teu abraço Gustavo, o meu coração Você deixou em pedaços Gustavo, o melhor lugar É dentro do teu abraço Isso é Galícia Vem se apaixonar comigo, vem! Agora me sinto perdida Sem o teu amor Sem você na minha vida Eu não sei quem sou Então volta pra mim Volta, Gustavim Gustavo, o meu coração Você deixou em pedaços Gustavo, o melhor lugar É dentro do teu abraço Gustavo, o meu coração Você deixou em pedaços Oh, Gustavo, o melhor lugar É dentro do teu abraço E eu não sei viver sem você Ei, 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 ei E quem vai me chamar de bebê? Ei, 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 ei E eu não sei viver sem você Ei, 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 ei E quem vai me chamar de bebê? Ei, 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 ei E eu não sei viver sem você Ei, 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 ei E eu não sei viver sem você